Não é que os meus dias sejam sempre o sol Pois nuvens aparecem sem me avisar E quando está escuro Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar Pois todo o tempo meu Deus comigo está E eu tenho paz Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Segura e escondido no Senhor Tenho paz Não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tenho paz Não é que os meus dias sejam sempre o sol Pois nuvens aparecem sem me avisar E quando está escuro Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso Não é que os meus dias sejam sempre o sol Não é que os meus dias sejam sempre o sol Tu tens o universo em tuas mãos Quem poderia me roubar Oh, paz A tempestade não me alcançará Estou contigo, eu tenho paz Tenho paz Tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Segura e escondido no Senhor Eu tenho paz Não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tenho paz Eu tenho paz Eu tenho paz Eu tenho paz